Tenho andado tão sozinho Segurando a minha dor Chego a confundir carinho Com promessas de amor Te lembrar é meu castigo Seu olhar é tentação O seu corpo é um perigo Que eu desejo de ir ou não O telefone me chama, é você Brigo comigo, mas vou atender De outro reclama, mas diz que o ama Como é que eu posso entender? Estou tentando me iludir Procurando outra paixão Mas esse amor bate mais forte Dentro do meu coração Te lembrar é meu castigo Seu olhar é tentação O seu corpo é um perigo Que eu desejo, que eu desejo e digo Não O telefone me chama, é você Brigo comigo, mas vou atender De um outro reclama, mas diz que o ama Como é que eu posso entender? Como é que eu posso entender? Estou tentando me iludir Procurando outra paixão Mas este amor bate mais forte Dentro do meu coração Eu sou um perigo Sabe o meu coração Obrigado.